Aqui vai uma dica de ouro para você, produtor rural. Conhece essa plantinha aqui? Essa aqui é a famosa crotalária. Ela faz parte da família das fabáceas. Ela é uma leguminosa. Eu vou falar para vocês os benefícios de uma leguminosa para a sua lavoura. Você sabia que essa plantinha é ótima para a renovação do teu canavial e para a rotação de cultura? E muito utilizada como adubação verde. E por apresentar excelência no controle dos nematóides, que é nas larvas que atacam a planta via raiz. Ela tem uma função importantíssima, que é a fixação biológica do nitrogênio no solo. Reduzindo e muito a aplicação de fertilizantes nitrogenados. Perfeita no combate à dengue, pois sua planta atrai as libélulas, que são predadoras do mosquito Aedes aegypti. Causadores da dengue, chikungunya e zika. E aí